Hoje pela manhã, numa reunião da Comissão de Economia, da Assembleia Legislativa, um diretor do Banco do Sul disse que na próxima reunião da diretoria do Banco, dia 23, eles definirão a modalidade de uma linha de crédito para transportadores de vans escolares, um setor fortemente atingido pela crise, um dos primeiros a parar, e consequentemente as pessoas ficaram privadas de sua renda. Alguns dias atrás, numa reunião da Comissão de Serviços Públicos da Assembleia, nós levamos o presidente do Banco do Sul e levantamos a necessidade dessa linha de crédito. O presidente do Banco do Sul disse que eles estavam estudando, provavelmente através de fundos garantidores com o SEBRAE e com o BNDES, abrir linhas de crédito para microempreendedores individuais. E hoje, nessa reunião da Comissão de Economia, da qual eu não participei, porque estava em reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, esse outro diretor do banco, então, falou que dia 23 o banco deve tomar uma decisão quanto a isso. Bom, aguardemos. Vamos ver, porque tem questões importantes, garantias, juros, prazos, tem que ser carência grande, tem que ter um juros adequado, mas esperamos que o Banco do Sul consiga apresentar algo concreto nesse sentido.